Onde está seu rifle, rapaz? É, eu deixei na carroça. Deixou na charrete. Seu pai nunca lhe disse pra não sair, senhor rifle. É melhor usar a cabeça. Gente burra não sobrevive aqui. Madame, fique atrás do balcão. Quieta como um rato de igreja. Não faça nada a menos que me ouça atirar, entendeu? Sim, senhor. Quem está aí? Falcão, é você? Barclay. Que bom te ver, Falcão. Veio fazer negócio? Vamos negociar. Ótimo. Entrem, vamos jantar. Tem branco aí dentro? Sim. Gente boa. Quero que os conheça. Certo. Pessoal. Quero que conheçam o Voa como Falcão. O pessoal o chama de Falcão para abreviar. Ele é um guerreiro, Cheyenne. Vai ser o chefe um dia. Esse aqui é o Coruja Vermelha e esse é o cara manchada. Esses são os covers. Sua charrete. Fala inglês? É claro que ele fala inglês. É claro que ele fala inglês. Esse é o meu Henry. Seu rifle? Sim. Sua roupa de búfalo? Isso mesmo. Matou um búfalo hoje? Eu não matei nenhum búfalo hoje. Comprende um negociante a uns quilômetros daqui. O que houve, Falcão? Búfalos mortos a meio dia de viagem daqui. A carne ficou apodrecendo. Eu já disse que não sei nada sobre isso. Falcão, você não está procurando estes. Dois marginais vieram aqui hoje com uma charrete cheia de peles. Pode seguir a trilha deles de manhã, se quiser. Rifle, bom. Troca. Não. Tenho pôneis aí fora. Bons pôneis. Eu disse que não. Calma, filho. Precisa brigar com todo mundo. Falcão, o pai dele que lhe deu o rifle. Sente-se e coma alguma coisa. Madame, importa-se de servir aos guerreiros um pouco de cozido? Eles não vão incomodar. Não quero minha esposa servindo índios. Essa foi a coisa mais idiota que já fez, filho. Mude seu jeito ou vai ser um idiota morto. Enquanto a sua esposa, ela vai servir os guerreiros. O Falcão é meu parente. É primo da minha mulher.